Em cerimônia para celebrar o Dia do Cinema Nacional, a Alerj instalou a Frente Parlamentar de Fomento do Audiovisual no Estado do Rio e homenageou personalidades que contribuem para o desenvolvimento do cinema brasileiro. Também foram anunciadas medidas para o crescimento do setor, que foram debatidas em conjunto com a FIRJAM, a Associação Brasileira de Autores Roteiristas, a Associação dos Distribuidores Brasileiros e a Brasil Audiovisual Independente. A história do cinema brasileiro começou em 19 de junho de 1898, quando o ítalo brasileiro Afonso Secreto, a bordo de seu navio, filmou a Baía de Guanabara, enquanto retornava de uma viagem à França, onde aprendeu as técnicas de filmagem. Ao longo desses mais de 100 anos, a produção nacional passou por muitos momentos de glória, como os filmes Central do Brasil, Cidade de Deus, Tropa de Elite, que conquistaram diversos prêmios internacionais. A primeira homenageada da cerimônia foi a atriz e cantora Zezé Mota, que recebeu o prêmio Dandara, destinado a agraciar personalidades que contribuem para a valorização da mulher afrodescendente, latino-americana e caribenha no estado do Rio de Janeiro. Em seu discurso, Zezé Mota disse que o cinema nacional está cumprindo a sua missão e, por isso, dedicaria seu tempo de fala para interpretar a canção Minha Missão, de João Nogueira e Paulo César Pinheiro. Esses prêmios, esses reconhecimentos são importantes porque nos dão um fôlego novo para continuar a luta pelo cinema nacional. E eu esqueci de dizer que adorei que o prêmio tenha sido Dandara, porque quando era jovem eu dizia que quando tivesse uma filha o nome dela seria Dandara. Eu não pude ter uma filha naturalmente, meus filhos são todos de coração, mas agora recebeu um prêmio Dandara e já vivi Dandara na televisão e no cinema. Então, estou resolvida com Dandara. Muito obrigado ao Júlio, muito obrigado à Lerge. Estou muito feliz, muito emocionada mesmo. Homenageado com o diploma José Alencar, destinado a graciar personalidades e entidades que tenham contribuído para o crescimento e desenvolvimento do Estado, Bruno Weiner contou sobre sua inspiração para iniciar nesse mercado. Bruno é diretor da distribuidora Downtown Filmes, que possui em seu portfólio mais de 166 filmes. Dentre eles, o sucesso de público Minha Mãe é uma Peça, protagonizado pelo ator Paulo Gustavo. Eu lembrei do meu pai, porque meu pai, Samuel Weiner, ele fundou A Última Hora e A Última Hora foi um grande jornal popular, foi o maior jornal popular do Brasil e eu acho que o trabalho que eu faço no cinema, na verdade, está muito relacionado com o trabalho que ele fez no jornalismo, porque eu faço o cinema popular brasileiro, para isso que eu trabalho, para permitir ao povo brasileiro se ver e se reconhecer nas telas, se orgulhar do que ele se vê nas telas e eu acho que é o que ele fazia no jornalismo. A homenagem, ela serve para a gente poder reconquistar o nosso espaço, que foi perdido durante a pandemia, enfim, infelizmente durante o último governo federal. Isso tudo serve para a gente voltar a ser visto, voltar a conquistar o nosso espaço e é por isso que eu agradeço a homenagem. Presidente da Comissão de Cultura da LERJ, a deputada Verônica Lima falou sobre a importância de valorizar a cultura nacional e homenagear na data em que é celebrado o Dia Nacional do Cinema, aqueles que contribuem para o desenvolvimento desse setor. O audiovisual é muito importante para a economia do estado do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro sempre foi um tambor de ressonância para a cultura no Brasil e no mundo, um cartão postal e uma trine muito importante e hoje a gente fez aqui a premiação de quatro pessoas que contribuem decisivamente para o audiovisual brasileiro. O Bruno Weiner, o Luiz Carlos Barreto e a Lucie Barreto e a Zezé Mota, que ganhou o prêmio Dandara e os prêmios Eloneida Studart. Então, estou muito feliz como presidente da cultura, da Comissão de Cultura da nossa Assembleia Legislativa, poder dar essa contribuição aqui na manhã de hoje. Foi um evento belíssimo. O prêmio Eloneida Studart de Cultura foi concedido a Lucie Barreto e Luiz Carlos Barreto, nomes importantes na produção cinematográfica do Brasil. O diploma é destinado a homenagear quem se destaca na promoção da cultura no estado. Lucie e Luiz Carlos agradeceram a homenagem da LERJ e destacaram que iniciativas como essa contribuem para o desenvolvimento do cinema nacional. É sempre bom você ter um reconhecimento e ouvir de você que esse reconhecimento é importante e a gente continua na nossa luta. E agradecemos imensamente essa homenagem, isso reforça muito o cinema brasileiro e sobretudo no estado do Rio de Janeiro, que é o estado do cinema. A LERJ está de parabéns porque é muito raro esse tipo de reconhecimento de uma atividade tão importante quanto é o audiovisual. Isso prova que a LERJ está atenta para uma problemática moderna. O mundo hoje se informa, se diverte e trabalha através da imagem. A imagem está presente 24 horas por dia do cidadão. A sessão solene foi presidida pelo deputado Luiz Paulo, que integra a Frente Parlamentar de Fomento do Audiovisual. Segundo o parlamentar, o cinema nacional possui uma história de resistência e que é muito importante para o desenvolvimento socioeconômico do estado. O deputado Munir Neto, que preside a Frente Parlamentar, que hoje se instala do audiovisual, com a participação das deputadas Verônica, das deputadas Dani das Duas, da deputada Marta Rocha e a minha participação, visa exatamente o fomento do audiovisual no nosso estado do Rio de Janeiro. Mas hoje também se comemora 125 anos do cinema brasileiro. Daí tantas homenagens para mostrar que o cinema brasileiro está vivo, produtivo e já tem uma longa história de resistência na sua luta contra todos e contra todas. E o parlamento fluminense considera que a cultura é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do nosso estado. E a cultura tem que ser apoiada de forma total.